Oi galera, acabei de postar pra vocês aqui as comprinhas da Lovito e junto, gente, eu comprei uma saia da China, da Shopee. Não era Lovito, mas eu nunca comprei da China, da Shopee, né? E bom, chegou muito rápido, 10 dias. Ai, eu tô comendo! Eu vou deixar a foto, gente, eu acabei não deixando da Lovito, porque tomar banho, trabalhar, então eu potei, assim, tudo correndo de última hora, né? Ai, gente, olha, é mais nova do que eu esperava, né? Gente, eu tenho medo de uma barata que não tem base, não. Oi, gente, vamos abrir a saia. Gente, que maravilhosa! Gente, é muito linda! Uau! Eu sempre uso um shortinho nude por baixo, então não tem problema se ela for levemente transparente, porque não vai mostrar nada. Gente, que linda! Acho que paguei R$57,00, mas também vou deixar, daqui a pouco eu vou deixar o print pra vocês. Vou mostrar pra vocês de perto. Não, gente, sério. Olha que saia maravilhosa! Ah, em 10 dias já chegou pra mim, que eu moro aqui no interior de São Paulo. E olha isso, gente, ele é de tule, sempre que tem uma saia de tule, ela é um pouco mais rosada do que na foto. Tem as perolazinhas também rosas, olha que lindo! Aí ela tem um forrinho aqui. Olha, gente, acho que... Olha, duas camadas de tule! Maravilhosa! Um elástico aqui em cima. Eu vou provar e aí eu mostro pra vocês, tá? Gente, quer saber? Eu vou montar um look no domingo aqui, tá? E aí eu morro. Maravilhosa! 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 Maravilhosa!